Fala família, hoje trago uma notícia bem legal pra quem é cliente da TINI, então por favor deixa o like logo aí no começo do vídeo e inscreva-se se não for inscrito e por favor compartilhe essa notícia se for possível pois a promoção não vai durar muito tempo. Os links divulgados aqui no vídeo vai esta na descrição. Então vamos ao vídeo. TINI presenteia clientes pré-pago e controle com crédito na Google Play Store, veja como resgatar. A TINI, que começou o ano com a corda toda divulgando novos planos, oferecendo cursos online gratuitos para empreendedores e expandindo sua cobertura volte para mais 190 cidades paulistas, resolveu presentear seus clientes pré-pago e controle com uma ótima promoção. A operadora oferecerá R$ 10 de crédito na Google Play Store para recargas a partir de R$ 20 realizadas em pontos de vendas específicos. Acessando o tim.com.br barra recarga Google Play, o cliente controle ou pré-pago pode conferir os pontos de venda que participam da promoção. Para que a bonificação seja feita, é necessário solicitar ao vendedor que o pagamento seja realizado na máquina de venda credenciada indicada no site. Após o pagamento, o comprovante de recarga terá um código que pode ser inserido para resgatar seu cupom na Play Store, a partir de um smartphone Android, abra o app Google Play Store no seu celular. Toque em menu e depois em resgatar. Insira o código PIN que está impresso no cupom de recarga. Toque em resgatar. A partir do computador, acesse play.google.com.br Insira o código PIN que está impresso no cupom de recarga. Clique em resgatar. Os R$10,00 de créditos podem ser usados para comprar apps, jogos, livros e até filmes, a promoção ficará ativa até o dia 26 de janeiro, e os códigos poderão ser resgatados até dia 31 de janeiro. Lembrando que o cupom com R$10,00 é gerado a partir de cada recarga a partir de R$20,00, ou seja, não importa se você recarregar R$20,00 ou R$100,00, o bônus será o mesmo. Bom esse foi o vídeo. Não esqueçam o like. Até a próxima. Valeu. Fui.